oi amores bom dia oi gente hoje a gente veio aqui com um vídeo gente que eu tô vendo ouvir a minha amiga case castricine gravando até me inspirei no vídeo dela falei amiga amei o seu vídeo com a elisa ela tem uma bebezinha que é um pouquinho mais velha que o miguel vai fazer um aninho agora e ela gravou esse vídeo que é o bebê decidindo o nosso dia gente achei muito engraçado sexta feira de feriado de emenda de feriado primeiro vídeo que eu tô gravando loirona a gente vai fazer algumas perguntas para o miguelzinho né pra quem não sabe o miguelzinho tem nove meses ele fez nove meses então ele nem vai entender o que a gente vai tá falando pra ele né a gente vai dar duas opções e ele vai decidindo que a gente vai fazer durante o nosso dia e aí vamos ver o que vai dar isso né gente então deixem bastante like comentem aqui se inscrevam no canal se ainda não for inscrito pra vocês acompanharem todos os vídeos daqui pra frente e vamos ver o que vai ser a primeira decisão do miguelito ele tá todo para 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 pera 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 e já se inscreveu meu Deus do céu então alguma coisa na câmera ele faz isso e o miguel tá precisando tomar banho ele tá com cocô e tá todo sujo porque tomou café então ele se sujou inteiro aí estou pensando aqui com os meus botões vamos ver fazer e decidir quem vai dar banho neles vai ser a mamãe ou papai você quer dar então tá então vamos ver eu não quero dar porque eu tô com a mão queimada e vai doer a hora que eu for por na água quente então vamos fazer eu vou fazer assim gente eu vou dar duas coisinhas para ele pegar o que ele pegar primeiro é porque ele escolheu né mim esse vai ser papai e o rosa mamãe tá bom nossa ele tá todo sujo tá de catarro olha isso gente a situação do garoto cocô tá de iogurte filho ele pegou o primeiro no papai não a gente vai junto né ele pegou o primeiro no azul foi primeiro no azul depois ele foi no rosa né filho ah não numa boca não vamos tomar banho então papai vai que vai dar o banho vamos eu sou da escolha do irmão mim sim o pai vai preparar banheirinha do príncipe a primeira coisa que eu faço é passar um alquim assim ó é a gente passa um álcool em gel para tirar para tirar sujeirinha da banheira qualquer impureza é que está tomando um banho vai amor para sempre calma sem pressa papai faz tudo relaxante sem pressa vamos lavar o cabelinho o cabelinho vamos lavar o cabelinho vem com o papai o banho acabou baby shark baby shark baby shark vem esse aqui não é um jacaré é um dragão sei lá vem ele vai escolher a roupa dele a gente tem oi amor vem ver que seu irmão vai escolher vem vamos ver filho ele vai escolher qual roupa o super homem ou super homem ou batman o batman vamos ver miguel nossa ele tá atacado aqui vai filho escolhe com a blusa qual que você vai pegar super homem ele quer super homem pronto decidido né filho super homem gostou da escolha dele super homem super homem super homem também mim agora vai escolher também uma vez ela vai para quem vai dar banho nela mamãe ou papai quem vai dar banho nela mamãe ou papai quem você escolhe escolher com as coisas assim então vai ó a casinha mamãe o sorvete papai combinado então vai a mamãe vai dar banho mamãe o papai vai trocar no irmão né baby shark baby shark baby shark amor eu fiz um almocinho rapidinho aqui pra gente fiz um bichinho acebolado aqui couve flor e aqui tem batata doce o miguel tava nanando e aí ele almoçou agora ele tá ali brincando e aí a gente vai começar a inventar mais decisões pra ele vamos ver pra onde que a gente vai agora mas o príncipe tá ali sentado ele acabou de almoçar né filho e a mim tá brincando aqui um pouquinho né de massinha oi pessoal agora o miguelzinho vai escolher qual penteado que vamos fazer na mim não é mim a mim a mim deu uma opção que é qual filha a mãe escolheu os dois coques um coque de cada lado que é o que eu ganhou vai mais pertinho dele ele pegou da mamãe da mamãe da mamãe da mamãe olha pra mamãe pareceu linda de qualquer jeito não de novo não já foi gente olha o penteado que o irmão colheu pra ela a coisa mais linda fala irmão você arrasou na escolha queria o meu você queria o seu mas hoje quem tá decidindo o nosso dia é miguel miguel linda e você também né olha gente vamos penteadinho nela a coisa mais linda saímos de casa agora e aí eu ia falar pro miguelzinho escolher entre parque ou shopping só que tá cara de chuva gente tá com certeza que vai começar a chover então a gente falou não precisa que ele escolhe parque a gente lá no parque começa a chuva aí não dá certo né então a gente vai falar eu precisava parar em algum lugar bonito uma paisagem por aqui pra fazer fotos pra postar no instagram fotos minhas e da mimi minha e da mimi e aí eu vou falar pra ele escolher se a gente para ou se a gente vai direto pro shopping tomara que ele escolha pare pra fazer as fotos que eu preciso ter foto pra postar no meu instagram e eu gosto de tirar o ar livre e tudo né senão eu vou ter que dar um jeito e tirar em algum lugar lá no shopping alguma coisa assim então vamos ver o que vai dar nessa escolha dele ó gente se ele escolher o controle o que que você acha miss? se ele escolher o controle o que que a gente faz? a gente para pra fazer as fotos ou vai direto pro shopping? eu acho que eu vou direto pro shopping tá, então se ele escolher o controle a gente vai direto pro shopping e se ele escolher esse acessório aqui a gente para pra fazer as fotos então vamos lá segura pra ele os dois mimi sim mamãe segura agora mostra pra ele e fala pra ele escolher olha lá filho filho olha a irmã põe mais pra cá as duas mãos isso miguel olha a irmã miguel qual que você quer? escolhe um escolhe um ai o controle vai ele escolher o controle ah miguelzinho mas não vai ter foto miguelzinho então a gente vai ter que tirar ó eu vou ter que ser muito criativa despertar aí né o raciocínio pra fazer fotos legais no shopping gente pra postar no instagram então vamos ver o que vai dar né porque eu gosto de tirar o ar livre porque a luz é melhor o fundo fica mais bonito mas enfim né miguelzinho escolheu hoje ele que tá decidindo o nosso dia né filho obrigado gente a gente chegou aqui no shopping agora o miguelzinho dormiu capotou e a mimi também enciumadinha que a gente tá pedindo pra ele escolher tudo então a gente decidiu falar pra ele escolher uma coisa agora né mimi e sabe o que que você vai escolher agora? eu vou escolher olha só a gente tem um elevador aqui que tá do lado do nosso carro que a gente sempre pega ele que a gente sempre pega ele mas também tem um outro elevador atravessando todo o estacionamento gente lá no final tá mi? ó mostra aqui vem cá fica aí filha é você fica aí que vai ser só esse colher de surpresa se escolher esse que é pretinho a gente atravessa tá se escolher esse que é branquinho a gente vai aqui tá bom então vai põe ai na mão então vai filha qual dos dois você escolhe? a gente atravessa ah que bom então ela escolheu gente o que atravessa o shopping inteiro vamos atravessar o estacionamento então vamos dá a mão pra mami oi ela escolheu de surpresa tipo o miguelzinho sem saber o que tá fazendo né mi? na sorte né mi? olha onde a gente vai ter que ir pra pegar o elevador andar todo esse corredor aqui ó tá animada? não então vamos a gente tá atravessando anda 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 é ali mamãe? é ali dentro daquele carro cinza tá como é cinza em inglês? ué eeeeeee começamos o improviso da foto gente ah lá vamos fazer uma foto no meio do shopping mas é super fácil isso é super fácil a modelinha a modelinha causa em qualquer lugar que ela tá né isso aí não tem tempo ruim pra foto nunca vi vou pegar? vou pegar? não aguento eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar olha lá ela ainda quer ver ó gostou? mamãe mamãe oi agora o miguelzinho já acordou a estrela do vídeo de hoje tá lá tá lá super homem e agora nós vamos fazer mais uma perguntinha pra ele estamos aqui na Balduco que é um lugar que a gente ama comer e aí gente estamos tentando evitar comer doce de semana né amor? difícil eu pelo menos estou firme e forte não como que não come nada essa semana de doce hoje é sexta-feira eu teria que ficar até amanhã sem comer né porque de fim de semana eu me permito uma vez com um docinho vamos ver se ele decide que a gente pode comer ou não pode comer tomara que ele deixe eu comer porque eu gosto muito de um panetone que tem aqui com Nutella gente eu preciso conseguir comer sério já estou sofrendo agora amor estou com muita vontade que que é que você falou? qual que é? se eu posso ou não comente a série vai fazer isso com você? vou então aqui é assim e aqui é não aqui ó a mãe é não ah filho Zula é não ele não deixou a mãe comer filha hoje não olha linda fica brava que tirou da mão dele olha pra ver olha pra ver é gente não deu pra nós não a mimizinha a mimizinha comeu um pão de queijo o gente não conseguiu slime né na frente ah ela fez slime que legal ele pegou com o gelinho foi glitter Miguel trollou nós aqui próxima perguntada né nós queremos fazer a foto com o papai noel desse ano estamos dois pra fazer porque a gente tem de todos os anos desde que a medalha nasceu e a gente tem do ano passado que o Miguel estava na barriga e na nossa geladeira a hora que eu chegar eu mostro pra vocês a gente coloca na geladeira desde 2015 né é desde não, 2016 2015 ah não, 2015 que foi o primeiro ano da Milena no primeiro natal dela vamos ver se o Miguelzinho vai deixar a gente tirar foto com o papai noel hoje então vai ser sim ou não foto com o papai noel gente, torcer pra ele deixar porque eu quero muito fazer essa foto, pelo amor de Deus que ele tá trollando a gente nesse vídeo tá dando certo não sim e não, tá? sim e não não vai, a tampa é sim ai Miguel foto com o papai noel, mãe eu quero vamos lá? ai meu deus olha o slime olha o slime olha só gente conseguimos nosso fotinho todo mundo na foto agora tem até o Miguelito amei amores já estamos em casa amigazinho já está de pijama pronto pra nanar daqui a pouco a estrela do vídeo vai precisar da polenta dormir né porque é um baby daqui a pouco ele já capota gente, eu vou fazer a última escolha dele quem vai fazer o jantar da irmã? a irmãzinha quer comer macarrãozinho com ovinho cenourinha gente, aqui eu tenho o controle e o meu celular o controle vai ser o papai o celular a mamãe então vamos ver? ó filho qual que você quer? o controle? o controle? o controle? ele catou o controle jogou e quer a mamãe ai meu amor escolheu o papai ele está dando boi pra mim hoje né? o que que ela quer? ela quer macarrãozinho fala papai filha macarrão ovinho e ovinho e o arroz ela sempre precisa de um macarrão com arroz já falei pra ela que tem que ser um ou outro porque os dois são carboidrato e os dois não tem função nenhuma na nossa vida olha a querida apareceu minha filha ele quer pegar a câmera isso assim olha lá, papai já fez o pratinho da princesa gente, então uma mistureba ó mas aqui tem macarrãozinho ela gosta daquele cabelinho de anjo aí tem cenourinha e o ovinho cozidinho que eu pico assim ó pra ficar melhor gostou filha da comida do papai? sim tá bom? uhum olha tem azeite e sal temperinha só azeite e sal tchau gente espero que vocês tenham gostado do meu vídeo porque esse vídeo foi meu aí se vocês gostaram muito desse vídeo darem bastante like bastante comentários a gente faz a parte 2 com a Mimi escolhendo o nosso dia só que assim escolhendo e entendendo mesmo sem ser na sorte e aí vamos ver o que vai dar né deixei muitos likes muitos comentários se inscrevam aqui no canal e é isso gente e cantando Anitta faz tchau filho faz tchau filho tchau gente tchau Tchau Você, Bimi Tchau Eu tô comendo Ai que eu tava com fome